Bom dia, bom dia, muito bom dia, pessoas traders, colegas traders, amigos traders. Bom, vou começar hoje respondendo aos haters. E o hater que eu tenho aqui, acredito que é o meu primeiro hater, tá? Hater vai sempre existir. Diz assim, Marcelo Treide, isso foi há quatro dias atrás. E seu discurso só pode ser de graça para ter esse discurso tão prolongado. E muitos acreditando em você, essa é boa, faltou o acento, não é? Quer vender peixe dela? Ai, vai queimar outro legal. Bom, ele está aqui mencionando um vídeo que eu fiz sobre a Halimanur, Nick Halimanur, nome Elizabeth. E nesse vídeo eu mostrei, fiz a comparação, fiz o meu react. Comparação, como ela é contraditória. Como ela não entende de trade, análise técnica. Como ela faz mil picaretagem, tá? E convidei ela no vídeo, disse assim, olha, se eu estiver errada, se eu não estiver legal, tudo bem. Eu convido você a fazer um hangout comigo, olho no olho, cara na cara. E a gente discutir, discutir o porquê que você usou esse indicador que não pertence, pertence a outra pessoa. E você somente trocou o código do indicador, trocou o código, nem trocou o código, trocou o nome. Ela colocou o nome de Ramadã, Einstein, uns outros nomes lá, tá? Mais nomes árabes. E fiz isso, e me assumi, eu dei a minha cara na tapa e dou a minha cara na tapa. Tanto é que está minha carinha fofinha aí, entendeu? Eu acho o seguinte, que quando você vê uma coisa errada, você fala. Toda ação tem uma reação. Aí depois eu respondi. O meu discurso é muito direto. Sem enganação, treinamento. Se ajustar uma técnica ao perfil do treino e estudar. Agora, se você acha que o meu discurso segue a linha de tudo é de graça, acredito que você esteja com analfabetismo funcional. Pois conhecimento é poder. Nunca pregoei que a minha intenção fosse gratuita. E sim, alertar sobre venda dos reais e a la Harry Potter. Se não gostar dos meus discursos, muito simples. Não veja mais. Agora, se você quiser passar deste discurso de rancor e ódio, continua no canal. Simões, assim. Eu errei aqui. Era para escrever. Simples, assim. Seja aquilo que você se transformando a cada dia para melhor. E procurando conhecimento. Abraço. Ou seja, eu mencionei aqui a Harry Potter porque tem gente também que estava vendendo a varinha mágica do Harry Potter. Nesse mercado financeiro, existe diversos, como se diz, diversas partes. O mercado financeiro não é só um. Se divide diversas partes. Ok? E quando tem um país que está com um problema que o Brasil está aí, espero que dentro de poucos anos saia da condição calamitosa que se encontra, o que acontece entre os espertos, como a minha mãe disse, falaram para a minha mãe, minha mãe aprendeu. Quando tem uma pessoa honesta dormindo, tem sempre um desonesto, um safado acordando mais cedo para enganar o honesto. E aí, ele vai e retruca. Você fala que eu fiz um discurso de ódio? Você mesmo sabe, não sabe, não é que não sabe. Você mesmo não sabe o que fala. Você apenas faltou muito da sua pessoa só para vender o seu curso. Seria melhor ter ficado calado, não é calado. Calado é masculino, é calada. E quando você escreve, você não usa abreviações como DC. Você escreve de forma correta. Entendeu a palavra correta. Fala tanto da abobrinha, o canal de Halimar, para você me conhece, tem centenas de testemunhas já no seu caderno de testemunhas do seu curso. Obrigada, tenha um excelente final de semana. Bom, não vou contestar. Tem centenas de testemunhas, tem, mas também tem centenas de testemunhas de gente que ela picaretou. Uma das pessoas entrou em contato comigo em dezembro. Novembro, dezembro, entrou em contato comigo. Ela vende um E.A., um indicador, não é E.A., ela vende um indicador por R$650,00, ensina Vapit Vupit. Depois que ela ensinou Vapit Vupit, ela diz o seguinte, olha, fulano, você coloca R$100,00 na conta e alavanca por R$1.500,00. Essa pessoa que fez isso, se essa pessoa estiver vendo esse vídeo, eu quero que essa pessoa chegue aqui e faça, ó, fui eu que falei com a Denise, eu não posso pegar o print, eu não posso falar quem é a pessoa, porque não é ético. A pessoa quebrou. E essa pessoa me contou que esses R$650,00, ela pediu de presente a mãe dela para entrar no mercado financeiro e começar a operar. Acabou que perdeu os R$650,00, perdeu os R$100,00. E ela dizendo que no grupinho dela, do pessoal do Halimar, que tinha pessoa que tinha inveja de mim, que eu tinha inveja dela, que eu tinha feito curso com ela, blá, 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 blá. O dia que eu fizer curso com alguém, eu peço, mostre, mostre o comprovante de depósito no meu nome, ou envio de dinheiro no meu nome. Por favor, eu peço isso, ok? Se você for na página dela, um monte de gente fez o curso dela, testemunhos. Quero saber o poder aquisitivo dessas pessoas, eu quero saber a consistência em seis meses da carteira dessa pessoa, quantas pessoas quebraram ou não. Se tiver alguma pessoa que tiver consistência com os métodos dela, por favor, entre em contato comigo. Eu vou deixar aqui o telefone, no telefone que o WhatsApp. Se as pessoas quebraram, vou deixar meu WhatsApp para vocês também falarem. Para o bem ou para o mal? Também a gente não pode crucificar a pessoa, ninguém deve ser crucificado, ninguém deve ser Judas de ninguém. Mas a gente tem que se falar o seguinte, que é certo, é certo, o errado é errado. Ah, eu estou de escudo, isso é muito longo. Não tem paciência. Pá, desliga. Desliga, desliga, sabe? Me desculpa, eu não estou nem aí, porque meus 19 anos e meio de mercado me dá esse direito de falar o que eu quero quando eu quiser, o tempo que eu quiser. Porque eu sei o que eu falo, eu sei o que eu faço. Tanto é que eu coloco vídeos aqui no YouTube, faço live de uma hora a uma hora e onze e mostro como é que se ganha dinheiro. Ela faz isso? Não sei. Tá? Vou cobrar meu serviço? Eu vou, porque ninguém vive de graça. Você, Marcelo Trade, você vive de graça? Não. Aí, eu respondi. Rapaz, onde eu disse que fim discurso de ódio? Onde minha ponte continua achando o grande problema do brasileiro está na falta da leitura e interpretação de texto. No vídeo que critiquei e a acritico, sim, também deixei o meu canal aberto para ela se defender e expor a metodologia dela de trabalho. Desde que demonstrasse, aqui eu errei, demonstrasse, eu teria que te falar a palavra, demonstrasse a cara da Elisabeth. Que é o nome verdadeiro dela. Quem não teme, quem não teme, não existe problema, certo? Quanto aos seus testemunhos, parabéns para ela. O apóstolo Valdomiro, o bispo Langenor Duque, estão cheios de testemunhos. Rapaz, vida que segue. Que ser seguidor dela, pois que seja. Somos livres e com livre arbítrio. Ó para você, coraçãozinho. Ó, coraçãozinho, tá bom? E para finalizar, quem me pergunta quem é apóstolo Valdomiro e o Genal Duque são os dois apóstolos, apóstolos, bispos, pastores, picaretas. Essas picaretas que vêm de a água da milagre, chave da milagre, né? Tudo do milagre, por mil reais, entendeu? São esses embusteiros aí. Então, a vida é essa, cara. Quer continuar me criticando? Critique, isso vai me dar ibope, isso vai me ajudar nos números binários do YouTube. Não estou nem aí. Porque a vida é muito maior do que essa palhaçada aí. Quem me conhece sabe que o meu maior discurso de ódio é sair de um jogo Flamengo e Vasco da Gama e o Flamengo perder para aquele tinto, o Vasco da Gama. Eu sou extremamente fanática. Entende? Quem não deve, não teme. Simplesmente não teme. Se você for na minha descrição, está lá escrito Stoia Numa. Stoia Numa. O que é isso? Número de imposto. Se eu fizer alguma coisa errada aqui nessa Alemanha, hashtag, ó. Hashtag Bangu Alemão. Bangu 1 Alemão aqui. Aqui não existe coisa aí, sabe? Então, cara, vira o disco, coloca o disco no lado B, tira o Harry Potter da tua vida, entendeu? Tire a fantasia do tio Patiz, pare de pensar em saci-pererê, mula sem cabeça, a vida é muito maior. Se você está apaixonado por ela, faça um WhatsApp pra ela, tipo assim. A Alemanu e a Elisabete. Eu quero, assim, tomar um café com o tio, ir pra Guarulhos, que ela mora em São Paulo, né? E, assim, dar um rolê com o tio. Tá certo? Queridos, é isso daí, respondendo ao hater. Tá? Fiquem todos com Deus. Hoje vai ter... Hoje vai ter, prometo, prometo. Hoje vai ter live, vamos falar também do tempo que um grande amigo, um amigo nosso aí, que enviou a imagem dele, do template dele, e a gente vai trabalhar. O importante é a gente trabalhar, não é ficar nessa... Infantilidade dessa. Se ela tem 1.500 testemunhas, glória a Deus, eu só posso dizer uma coisa. Meu maior problema com vocês do Brasil, para trabalharem comigo, sendo curso, sendo gestor de carteira, treinamento, é o fuso horário. Que agora vai começar menos 4... Outubro vai ser menos 4 horas, depois 3 horas. Mas nesse período, se Deus quiser, eu vou estar no Brasil. Tá bom? É isso aí, grande beijo e... Fui!